O Brasil quer aprimorar a política brasileira de imigração e estuda, por exemplo, como aproveitar a mão de obra qualificada que vem do exterior. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A ideia é trazer para o Brasil uma mão de obra qualificada para ser utilizada em setores econômicos, por exemplo, que necessitam desta mão de obra. Quem vai conversar com a gente e dar mais detalhes sobre o assunto é o ministro Moreira Franco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Boa noite, ministro. O governo brasileiro quer aproveitar, por exemplo, essa mão de obra que na Europa está sofrendo com a impossibilidade de empregos, principalmente na Espanha, por exemplo, e atraí-la para o Brasil, essa mão de obra que geralmente é uma mão de obra qualificada, a partir das necessidades do governo brasileiro nesse momento? Boa noite. É, nós precisamos fazer isso. O Brasil é uma sociedade composta de várias raças, vários países, vários povos. Nós temos o português, o africano, o imigrante japonês, o italiano e vários outros. E, para se ter uma ideia, no começo do século passado, nós tínhamos 7% da mão de obra brasileira era formada de imigrantes. Hoje, somente 0,4%, o que é uma queda brutal e decorre exatamente do fato de nós, desde meados do século passado, não temos uma política migratória que atenda às necessidades do crescimento brasileiro. Então, nós resolvemos enfrentar esse problema. Uma parte das imigrações, elas decorrem de movimentos e de atitudes humanitárias por parte do país. Essa não é objeto da nossa análise, reflexão. Nós vamos cuidar de saber da mão de obra qualificada. Quais as necessidades que o país tem? Que setores da economia necessita de mão de obra já? Como nós podemos estimular a vinda desses setores, desestimular a vinda de outros setores que não são necessários? E essa visão decorre do fato de que nós precisamos fazer isso agora. O processo educacional, a qualificação da mão de obra brasileira é um processo de longo, de médio e longo prazo. E nós precisamos resolver agora, não só atendendo as demandas dos setores mais dinâmicos da economia brasileira que carecem dessa mão de obra qualificada, como também estimulando a transferência de tecnologia. E a melhor maneira de transferir tecnologia é através da cabeça, através da experiência, através da capacidade do trabalhador, do técnico, do tecnólogo, de se incorporando ao processo produtivo brasileiro, participar, aplicando o seu conhecimento aqui no Brasil e fazendo com que a nossa produtividade aumente e que, consequentemente, aumente a nossa capacidade de não só distribuir renda para o trabalhador, como também aumentar a competitividade do nosso produto. Obrigado pela entrevista. O grupo de trabalho da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República vai se reunir mensalmente até o mês de novembro para discutir o tema.